Pois é pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, ando um pouco ausente, ando aqui uma mixórdia de coisas a acontecer aqui na minha vida, veio semana académica, onde eu estudo, veio tudo, então não houve assim tempo para atualizar o canal e também alguns problemas da saúde, então queria-vos mostrar o que é que eu consegui na FNAC, espero fazer unboxings de algumas coisas, porque a FNAC anda a fazer promoções e eu decidi ir lá ratar aquilo, digamos assim. Pronto, vamos começar. Primeiro de tudo comprei uma coisa muito ridícula, mas só me custou 1€, por isso decidi trazer aqui a Elen Gun, que é para jogar com o Movo, dar uns tirinhos na PS3. Tipo, me custava 1€ porque é que não ia trazer. Eu tenho coisas de inserir aqui. Diz aqui, inserir, 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 vou dar o Movo, desfoto da moradeira, apostar o jogo, alugatilha, não sei o que, acesso livre, suporte seguro do comando. Pronto, aqui está. Depois, eu também estava a precisar de jogar, se tem ali jogos do Wii e não podia jogar, então encontrei esta coisa ridícula dos Skylanders, mas o que é certo é que vai dar para eu jogar. É mini, ou caraças, ou pro pack mini. Estava a 10€. Eu disse que é compatível com o Wii ou porque não. Por isso, pá, fixe para jogar. Depois, mais coisas. Trouxe de lá. Eu detesto mostrar os preços, mas pronto, destes vão mostrar. Eu gastei muito desta vez porque, pronto, também não é todos os dias que eu gasto assim. Trouxe o Remember Me. Vou ver se faço unboxing. Já mostraram que não vale nada o jogo, mas eu quero testar. Ninja Gaiden 3, com novos personagens. E Street Fighter vs Tekken. Depois, tem ali mais umas aquisições que... Exatamente. Estão ali. Estão ali. Este foi o que eu achei mesmo fixe. Estava a 5€, que é o... Season 2 Summon Max Beyond Time and Space. Quem é que nunca ouviu Summon Max? Era um point and click. Agora não sei como é que está o estilo de jogo, mas é da Atari. E é um jogador, blá 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 blá. E pronto, agora já posso jogar que tenho aquilo. Yay! Obrigada. O outro jogo que eu não tenho aqui é o Dead Island. Também comprei esse. E esse quero fazer Xbox. Trouxe também o... Isto é o quê? É um guidebook do Resident Evil Operation Raccoon City. E outro do mesmo jogo que tenho ali também. Isto é muito grosso. Dá até os truques do lado... Disse. Whatever. Está cortada no vídeo, caraças, porque eu estou me a aproximar e afastar e sei lá o quê. Pronto. Depois também trouxe o Resident Evil... Aquele fraquíssimo e o Yakuza 3. Eu acho que tem alergias. Percibeu-se que é isso e... Hum... Tenho aqui... Milhões de coisas... Pó. Ya. Alergias. Isso foi o que me deixou ainda mais... Para não poder fazer mesmo. Tinha aqui montes de coisas para mostrar... Aliás... Por que se não mostrá-las já? Hum... Não. Fica para o próximo vídeo. Xau! Tchau!